Olá, Cassiano Bittencourt para um Bema aqui, tá rapidinho. Hoje a gente viu a reação bem negativa do mercado às falas do Banco Central, o que fecha com chave de ouro a chance de mostrar uma constante no mercado financeiro. O fato de a avaliação do mercado ser feita de forma deturpada, sempre com base em uma derivação da realidade, nunca com base na realidade efetiva. A gente comenta inúmeras vezes aqui no canal, eventualmente a realidade se impõe, e eu acho que isso aí deixa mais claro com vários exemplos. O que me faz pensar na alegoria da caverna de Platão, onde, de forma simplificada, o grupo que se encontrava dentro da caverna experimentava a realidade com base nas sombras projetadas na parede de costas para a saída da caverna, que nada mais eram do que derivações deturpadas não verossímias da realidade. Então eram derivações do que estava, de fato, acontecendo no mundo real, que estava do lado de fora, dando justamente formas às sombras em questão. Pareciam a mesma coisa, como a fala do Banco Central sobre juros e a real tendência macro, que a gente sempre comenta, de inflexão macro do macro, mas a primeira, a fala do Banco Central, é, na verdade, uma derivada suja da segunda, que é a tendência real de inflexão do macro. Eu explico. Quando o Banco Central faz um comunicado, a gente não tem o que ele, de fato, acha. A gente tem o que ele acha imbuído de como ele acredita que aquilo que ele falar vai afetar as expectativas. Porque, no final, a intenção dele é justamente coordenar a trajetória da inflação, que é o que ele está tentando controlar. Isso inclui fatores como o aumento fiscal, o aumento político, o sentimento econômico, o consumo e por aí vai. Como é que está a expectativa do consumidor e por aí vai. Quando a realidade mostra arrefecimento contínuo inflacionário, através do arrefecimento econômico global, afetando as commodities, ou da redução do ímpeto de consumo, ou outros fatores que a gente vem acompanhando há bastante tempo, isso vem limpo, diferente da falda do Banco Central. Essa parte vem limpa, sem qualquer preocupação com a mensagem, certo? É o que é. A realidade é o que a realidade é. O que está acontecendo está acontecendo. O que deveria nos levar a ver é que, independente da mensagem do Banco Central, a realidade, mais cedo ou mais tarde, vai acabar se impondo. O que mostra onde deveria estar o foco para a tomada de decisão no que tange investimentos, certo? Supondo a continuidade do arrefecimento da inflação, que é o que vem acontecendo até agora, e que não depende da vontade do Banco Central, pelo menos até a próxima reunião, dado que o que tinha para ser tomado de decisão por eles já foi tomado e o comunicado, a manutenção dos juros, já foi feito, os juros vão ter que ser reduzidos se a gente tiver essa continuidade com ou sem o comunicado mais duro nesse momento. Não importa, certo? Por quê? Porque a realidade das coisas vai obrigar o movimento. Essa mesma realidade fez com que a Dilma, por exemplo, quando ela insistiu no juros mais baixo, tivesse que, eventualmente, simplesmente torcer o braço. Certo? Por quê? Porque fica impossível manter a briga com a gravidade, por exemplo. As sombras afetam, sombras voltando ali para a alegoria da caverna, afetam o psicológico dos atores, mas não a realidade das coisas. Dar atenção às sombras não muda o cerne da causa do que está acontecendo. Assim como dar atenção, por exemplo, para o estímulo galardeado pela China e a economia, que a galera falou que ia melhorar, a presa do minério, não fez com que o minério parasse de cair. Certo? A gente vem comentando aí. Como, por exemplo, também, o movimento da Arábia Saudita para reduzir, unilateralmente, a produção de petróleo, não fez com que o preço do petróleo tivesse um bump, uma subidinha no primeiro dia, e voltasse a novamente afundar. Certo? Como a bravata do governo no começo do ano, não sei quem é que lembra do começo do governo, todo mundo apavorado com as falas do governo, não evitou o aperto no arcabouço fiscal, ou a completa incapacidade de entrega, a gente vê que o governo fez, até agora, muito pouco, ou o rendimento no sentido de se render ao centrão, que, no caso, hoje em dia, tem ali com o Lira o controle de uma parte considerável do que acontece ou não acontece no governo brasileiro nesse momento. Certo? E, por último, aqui, a denominação de crise bancária, falando da falência de alguns bancos americanos, não fez com que durasse mais do que duas semanas. Foi a crise bancária mais rápida que eu já vi na minha vida. Certo? Por quê? Porque a realidade sempre, sem exceção, sempre se impõe. Eu entendo a dificuldade de olhar para o reflexo da realidade, as sombras na parede, afetando a tomada de decisão de todo mundo, ou a grande maioria do mercado, e não ser tomado pelo sentimento de manada, a proteção de fazer parte de um todo, mesmo que indo na direção contrária, errada, como as ovelhas ali naquele quadrinho que eu posto sempre se jogando do penhasco, mas sair da caverna, é sempre uma opção, tá? E dúvida! Dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba vestido com sim. Só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá te dando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa, opera com um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo, e até amanhã cedo, com abertura de mercado, se eu ainda estiver vivo, né? Mas só tudo bem. Valeu, galera, beijão! E aí,